Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre duas coisas que geram a ansiedade, que aumentam a ansiedade, o nível de ansiedade durante o processo de estudo, que às vezes você não está percebendo. Agora são coisas que vão provocar em você o que eu vou falar aqui, às vezes uma certa resistência inicial. Mas me ouça, tá? Escute aqui o que eu estou falando. Já vi muita gente ficar coisada, estudando para concurso, tanto os alunos da mentoria como amigos, enfim. Estou nessa jornada há muito tempo e geralmente o inimigo está dentro, né? Geralmente é a mente que acaba derrubando a galera, que a galera acaba desistindo por isso. Desiste antes de ficar competitivo. Essa é a verdade. Desiste antes de ficar competitivo. E aí o que eu quero que vocês entendam, né? Primeiro ponto, a fixação de prazos, de datas, de marcos temporais. Isso acaba minando a tua segurança, a tua confiança e acaba aumentando a ansiedade, porque você coloca uma deadline, coloca um tempo limite para uma coisa que não está sob o seu controle totalmente. A aprovação para concurso público não é algo totalmente controlável. Eu costumo dizer, inclusive para a galera que estuda comigo, que a gente trabalha, a gente trabalha a técnica e a mente para tornar a aprovação inevitável. Mas a gente não controla o tempo. São quatro fatores que controlam o tempo até a aprovação. Cargo horário, produtividade, capacidade cognitiva e controle emocional. Então eu não sei até que nível eu já tive aluno que tem piriri na semana da prova, dá crise de ansiedade, chora, não come bem, não dorme bem. Se você passar uma semana sem dormir bem na prova, você vai ser reprovado, porque você não vai ter condições de raciocinar lá em cima da prova. Olha como é importante. Então o marco temporal, fixação de prazo, é a primeira coisa que você tem que tentar eliminar. Ah, professor, mas eu quero passar antes. Tanta coisa eu quero na minha vida, eu não consegui ainda. Então a vida é assim, não é o nosso tempo. É o tempo necessário de acordo com a nossa produtividade, com a nossa bagagem. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto. Limitações geográficas. O aluno quer, o aluno nasceu em São Paulo e só quer ser aprovado em São Paulo. Eu tenho um aluno nessa situação, ele conseguiu. Só que demora um pouco mais de tempo, aí vai mexer com o tempo. Tenha essa consciência. Se você está limitando a sua área de atuação enquanto concurseiro ao seu estado, saiba que você está eliminando, você está com 1 de 27. Você está restringindo. Geralmente quem faz isso amplia estudando para qualquer área. Aí começa a demorar mais ainda, porque olha o tanto de disciplinas diferentes que você tem que bater. Isso aí já entra em outra questão que a gente trata em outro vídeo, tá bom? Sobre essa questão da definição de área. Mas que está relacionado. Quem restringe localidade, abre área. Quem amplia localidade, fecha na área. Quem fecha na área geralmente passa mais rápido. Por uma questão de aproveitabilidade das disciplinas. Beleza? Então põe a mão na consciência aí. Se você se identifica, acha que tem um desses dois problemas, me conta aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Realmente eu cometi isso, eu limitei, eu estou colocando prazo demais, enfim. Eu sei que você tem seus problemas, que precisa passar logo, mas concurso público não é assim não, tá? Concurso público é muita paciência. O mantra do método 4.2 é transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. É um punhado de terra todo dia pra conseguir a aprovação, a montanha. Não está falando aqui o tempo. Não está falando o tempo. Em quanto tempo? Não sei, tá? Infelizmente não tem como controlar. A galera até vende aqui no YouTube, lá no Instagram e tal, aprovação em 3, 4 meses, mas isso é puro charlatarismo, tá? Algumas condições podem fazer com que você seja aprovado mais rápido, mas dificilmente elas podem ser replicadas, beleza? Não deixe de se enganar. Aprenda a estudar do jeito certo, sem firula, sem frescura, seguindo o método 4.2, PDF completo, videoaula. O resto, meu amigo, é estudo, diário, esforço, foco na ação cotidiana e é isso, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!